Olá meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da equipe Danilo de Souza. Hoje estamos no condomínio San Pietro, onde vou estar mostrando para vocês essa linda mansão, com três suítes, todas planejadas, cozinha planejadas com todos elétricos, casa completa. Eu vou deixar vocês à vontade e sinta-se em casa com a equipe Danilo de Souza. Eu vou deixar vocês. 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 Espero que todos tenham gostado dessa maravilhosa mansão. Então, entre em contato com a nossa equipe. Deixe seu like, curte, compartilhe e comente. E indique para um amigo. Estamos à disposição.